O novo ministro da Agricultura, Blairo Maggi, assume a pasta com grandes desafios. E é por isso que a gente recebe ao vivo o ministro Blairo Maggi hoje aqui no Rural Notícias. Ele está lá no nosso estúdio em Brasília. Vamos até lá primeiro cumprimentá-lo e agradecer por aceitar o nosso convite. Boa noite, ministro Blairo Maggi. Boa noite. Boa noite a vocês, todos que estamos ouvindo. É uma alegria estar aqui e poder conversar com vocês e também com nossos telespectadores que estão em casa. Estou à disposição de vocês. Bom, a primeira pergunta que a gente quer lhe fazer é assim, qual seria a sua marca na frente do Ministério da Agricultura? A gente sabe que em vários episódios, anos anteriores, muitas vezes o senhor era cogitado para esse cargo, né? Sempre teve um nome ligado ao agronegócio desde o início da sua carreira política. Qual seria o assunto número um da sua pauta? Aquilo que o senhor quer deixar aí de lembrança na gestão Blairo Maggi à frente do Ministério? Bem, eu sempre pensei que o Ministério da Agricultura deva ser a casa do produtor rural. É onde o produtor rural, o pecuarista, o setor do agronegócio tenha um ambiente para discutir os seus problemas e fazer com que esses problemas tenham solução. Então, eu pretendo, na minha passagem pelo Ministério da Agricultura, criar as condições para que o produtor rural tenha renda, que ele não perca a renda e, pelo contrário, que nós possamos aumentar a sua renda. Isso pode ser feito de várias maneiras, mas para o Ministério, e o que está na mão do Ministério nesse ponto, é fazer com que haja uma desburocratização dos processos, fazer com que mais insumos sejam colocados na prateleira para que o produtor possa fazer as suas escolhas, fazer com que os preços caiam, fazer com que alguns monopólios e oligopólios que existem no fornecimento de insumos sejam quebrados e também que os técnicos do Ministério da Agricultura entendam que a principal razão de ele existir e do Ministério da Agricultura existir são os produtores, são os consumidores. E, para isso, eles precisam prestar um bom serviço, um serviço de qualidade, um serviço que seja bem visto por aqueles que demandam esse serviço, que são os produtores usuários. Portanto, a minha passagem pelo Ministério da Agricultura é fazer isso e fazer também com que o mercado internacional seja mais explorado, eu não diria melhor, mas mais explorado. O Brasil hoje já vende para mais de 150 países, nós precisamos ampliar isso mais. Temos um potencial muito grande de produção, tanto na agricultura, quanto na pecuária, na agricultura, na suinocultura. Agora, precisamos ter mercado e esse mercado tem que ser conquistado e eu atuarei muito nessa área dentro do Ministério. Agora, ministro, o plano safra empresarial este ano veio, obviamente, mais cedo, veio em volume maior, mas também veio maior em juros. E esta é uma das principais reclamações dos produtores rurais de todas as formas. Ele será mantido ou o senhor pretende rever os números e, inclusive, outros pontos do plano que foi anunciado? Bem, eu diria assim, olha, o plano safra aí colocado, ele, segundo os técnicos mesmo do Ministério e também as entidades, não foi um plano safra detalhado ou discutido. Ele foi muito mais discutido na cúpula e foi colocado. Em termos de valores reais, são maiores que do plano anterior, na questão do custeio e menor na questão do investimento. Penso que o momento em que a agricultura vive não é um momento de crise, mas é um momento de safras menor ou safra menor que foi o ano passado. E o próprio agricultor, ele está um pouco ressentido de fazer novos investimentos. Portanto, acho que os volumes de recursos que nós não tivemos a mais na questão do investimento, imagino eu que não farão muita falta. Agora, a questão dos juros, nós temos que entender também o seguinte, nós temos uma presidente que acabou de ser afastada pelas pedaladas fiscais, por dar aquilo que não poderia ter dado. E penso então que os juros aí colocados de 8,5%, 9,5% numa inflação de 7%, nós estamos falando de juros reais de 2%, 3%, que são juros completamente compatíveis com a nossa atividade. Eu não teria até muita disposição de tentar baixar esses juros, sob pena de ser provocado para esses juros serem majorados. Então, eu penso que se a gente conseguir manter os juros que aí estão, são juros, como disse, compatíveis com a nossa atividade, com uma inflação de 7% ao ano, como está previsto para o ano que vem. Vinícius, nós divulgamos aí ao longo do dia da nossa programação de que o senhor estaria ao vivo conosco, e por isso alguns telespectadores mandaram perguntas que gostariam de fazer. Um deles foi o Marcondes Oliveira, que escreveu de Brasília, Distrito Federal. Ele pergunta o seguinte, o ministro vai pressionar o presidente para aprovar a prorrogação do CAR? E aí eu junto a pergunta dele, a questão de que o senhor teve reunido aí com o ministro Sarney Filho, e além da questão da prorrogação, que ele já se manifestou favorável, tem a situação da constitucionalidade ou não do Código. Recentemente tivemos uma audiência pública, chamada pelo STF, para questionar, porque muitas ações, inclusive da Procuradoria Geral da República, estão alegando uma possível inconstitucionalidade, e o ministro Sarney Filho estava entre esse grupo que estava questionando alguns pontos. Vocês conversaram sobre isso? Qual é o seu posicionamento nessa questão? Conversamos. Eu já fiz duas reuniões com o ministro do Meio Ambiente, e por determinação do presidente Temer, nós temos que chegar num entendimento, agricultura e meio ambiente, porque são dois setores que são intimamente ligados. Não podemos fazer agricultura sem pensar no meio ambiente, e se tem alguém interessado em ter um meio ambiente equilibrado, é o próprio agricultor. Nós precisamos de sol na hora certa, de chuva na hora certa, na quantidade na hora certa. Portanto, se nós preservarmos aquilo que a legislação nossa manda, e não só porque ela manda, porque temos que ter consciência de que temos que preservar a questão ambiental, nós vamos ter produtividade alta ao longo do tempo. O ministro Sarney, nesses dois encontros que tivemos, ficou claro para nós. A nossa agenda é desobstruir, a nossa agenda é tirar os problemas que estão sobre a mesa e resolvê-los, e não criar mais problemas entre os conservacionistas e os produtores rurais. Então, nessa direção, eu já havia conversado com ele sobre a questão do CAR. Eu sempre entendi que nós deveríamos prorrogar isso, e não só para os pequenos produtores. Produtores são todos iguais. Grandes, pequenos, médios, todos são iguais. Portanto, já que havia essa possibilidade dos pequenos, os grandes e os médios também deveriam receber essa oportunidade. E no Congresso Nacional, melhor dizendo, no Senado Federal essa semana, ontem, aliás, se aprovou a medida provisória 707, que tem uma emenda do deputado Luiz Carlos Reis, do Rio Grande do Sul, que estendeu, então, esta prorrogação para todos os demais agricultores. Então, está prorrogado, e nós teremos que, nesse tempo, de agora até o seu vencimento, resolver os problemas. Tem alguns produtores que não entraram no CAR ou que não aderiram, justamente por achar que as ações que estão no STF poderiam derrubar esse processo, derrubar o Código Florestal, e que todos nós deveríamos voltar a estaca zero. Então, esse é um outro assunto que discuti hoje. Espero que o Supremo Tribunal Federal se manifeste muito em breve sobre esse assunto. Parece que está chamando agora uma audiência pública com o setor produtivo para que ele possa se manifestar. E, uma vez decidido isso, seguimos em frente, vamos trabalhar em paz, porque, como disse, se tem um grupo de pessoas, tem uma atividade que requer um meio ambiente equilibrado, é o setor agrícola e o pecuário do Brasil. Portanto, eu espero que a minha passagem pelo Ministério da Agricultura e também o do ministro Sarney no meio ambiente, seja para a gente resolver uma série de problemas que aí estão, como licenciamento ambiental, uma série de coisas que estão aí que nós devemos desburocratizar, não é tirar a garantia de preservação de meio ambiente, mas é dar condições para que as coisas possam acontecer. Sobre esse assunto, inclusive, eu queria falar com o senhor, ministro, daqui a pouquinho, só vou me dirigir a você que está assistindo a nossa entrevista aqui no canal Rural, no Rural Notícias, enquanto a gente conversa ao vivo com o ministro, a gente quer saber também a sua opinião sobre o que você acha. Qual deve ser a prioridade no ministério nesta nova gestão Blairo Maggio? Mande a sua mensagem para a gente, nosso WhatsApp está aqui na tela, o número é 11-985-2400-73. Não esqueça de colocar a cidade e o estado de onde você está falando. O senhor citou, ministro, desburocratização. E o senhor teve hoje pela manhã, recebeu aí diversos secretários da agricultura de mais de 10 estados e também aí do Distrito Federal, exatamente para falar nesse sentido, pedindo um diálogo mais intenso, mais firme, um papo mais reto, vamos dizer assim, com o MAPA, com o Ministério da Agricultura. Aí o Patrick, que é de Bom Despacho em Minas Gerais, pergunta exatamente nesse sentido. Qual vai ser a atuação do ministério para desburocratizar o acesso ao crédito agrícola? Ele fala que o acesso é sempre impossível. Bem, a questão do acesso ao crédito já não é mais afeto ao ministério. O ministério faz as políticas, diz aonde que quer colocar os recursos. Agora, quem determina quais são as exigências, são as agências bancárias. E aí a gente parte para uma outra área, que é a área do financiamento. Nenhum banco vai entregar financiamento para os produtores rurais, ou qualquer que seja atividade, sem que hajam garantias para isso. Ou garantias de patrimônio, garantias de aval, garantias da safra. Enfim, não é uma coisa que está mais afeta ao ministério, e sim é uma questão de crédito de banco. Isso acontece com pequenos, com médios, com grandes. É claro que a agricultura familiar tem um acesso diferenciado, e deve ser diferenciado, mas quando você passa para médio, grande e produtor, nós temos as mesmas dificuldades. Eu, como produtor, também tenho dificuldade com o banco. São exigências que vêm, você cumpre uma etapa, vem uma segunda, e é tudo muito complicado. Mas, diria assim, não é mais papel do Ministério da Agricultura, e sim, como você que está reclamando, eu também tenho que reclamar do banco. Também reclamo, peço, mas eles têm as regras deles e a autonomia deles também. Vinícius, o senhor que conhece muito bem Mato Grosso, sabe da dificuldade em relação ao milho. Em algumas safras o preço é satisfatório, em outras a gente tem aquela situação de milho a céu aberto e tudo mais. A gente está vendo novamente essa dificuldade, problema de quebra de safra e também problema de escassez de milho, de milho muito caro para quem depende da sua inocultura lá no sul do Brasil, necessitando desse grão. O que fazer em relação a esse assunto? E aí, eu completo aqui com a pergunta que veio da Sheila, que é de Primavera do Leste, Mato Grosso. Ela diz, com a quebra de safra em Mato Grosso, tememos não conseguir quitar as parcelas de securitização. Como o Ministério pretende agir? Bem, primeira questão do milho, realmente é muito complicado. Os preços subiram muito, os criadores de suínos, os integradores de aves, estão numa dificuldade tremenda. Além de preços muito caros, a quantidade de milho quase não existe. Hoje eu recebi de uma cooperativa de Santa Catarina, dizendo o seguinte, olha, eu tenho milho para mais 10 dias, depois disso eu já não sei mais o que fazer. Então, a decisão imediata que nós fizemos no Ministério da Agricultura foi liberar para a venda ao Balcão uma quantidade de 160 mil toneladas de milho, que amanhã já deve estar com todo o processo liberado, e aí é questão de poucos dias transportar esse milho que está em Mato Grosso, ou Goiás, outras regiões, para a região de Santa Catarina, principalmente onde tem os maiores problemas. Quanto à questão do não pagamento de securitização, ou outros encargos que o agricultor tem, o próprio Manual de Crédito Rural, ele já prevê essas situações, e hoje ainda eu conversei com o Banco do Brasil, não gostaria de fazer isso, quer dizer, pedir prorrogação de contas e coisas parecidas para os agricultores, mas aqueles que sofreram com as intempéries, que perderam sua safra com seca, com excesso de chuva, nós temos uma legislação que dá para conversar e nós faremos isso acompanhando. E eu disse antes também, de que nós precisamos estar preparados, porque a safra do ano que vem, se não atendido os agricultores agora, ela poderá ser menor que essa, e aí até nem por questões climáticas, mas por questões de que o Ministério e o governo e a sociedade não atender o agricultor na hora que precisa. Estou bastante atento a isso e vou, junto com os outros órgãos de governo, resolver esse problema para chegar o ano que vem com o agricultor novamente entusiasmado, novamente colhendo o bem e bola para a frente, porque é o que nós sabemos fazer. Agora, ministro, questão indígena, é outro assunto, a gente diria, cabeludo para resolver, é algo histórico nesse país, a gente vê diversos ministros que já passaram por essa pasta tentar uma solução rápida e ainda não foi possível. O próprio Ministério da Justiça, em determinados momentos, acaba sendo omisso nessa questão. Como o senhor deve estreitar essa relação com o Ministério da Justiça e tentar resolver as demarcações de terras no nosso país, que, pelo menos por enquanto, só avançam? Bem, avançam porque tinha um governo até então com uma ideologia. E a ideologia pesa muito na política. Era um viés que esse pessoal tinha de ampliar reservas indígenas, até sem a vontade expressa dos índios. Os índios, às vezes, nem pedem para aumentar a reserva indígena, mas o momento em que se vivia a ideologia, que se vivia, falaram, não, vamos mais terra, mais terra para índio. Então, eu espero que, com a mudança de governo, o viés ideológico receba uma nova direção. E, com certeza, já recebeu essa nova direção. Eu sempre defendi de que as áreas que forem demarcadas para os índios ou que são reivindicadas para os índios, que o protor rural seja ressarcido disso. Ele não pode ser expropriado. Isso, para quem vive na cidade e, às vezes, não entende, mas um protor rural, ao ter a sua terra declarada como terra indígena, ele não tem direito a nada. Ele não recebe nada da União. É como se você, que tem a sua casa e que mora na cidade, um dia chegasse o governo e falasse assim, olha, eu vou tirar você daqui porque eu quero colocar o Pedro morar dentro da sua casa. E você vai embora e não recebe nada por isso. Quer dizer, é isso que acontece com as demarcações de terras. E nós aprovamos no Senado uma PEC, se não me engano, com números de 63, e já está na Câmara, que é o seguinte, prevendo que toda a desapropriação, aí seria desapropriação, indenização, melhor dizendo, das terras que serão direcionadas para os índios, que a União pague a preço de mercado e à vista, sem título, sem nada. Isso, para mim, resolveria bastante coisa. Agora, a gente tem que entender o seguinte, à medida em que as demarcações de terras saíram do norte do Brasil, passaram pelo centro-oeste e agora estão no centro-oeste, mais no Mato Grosso Sul, alguma coisa em Mato Grosso, no Paraná, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, é claro que os conflitos serão muito maiores, porque as propriedades que estão ali colocadas são propriedades já centenárias, são várias gerações de famílias que passaram por aí, e aí começa esse movimento de demarcação de terras. Eu sou contra esse tipo de situação, porque você vai resolver o problema de uma etnia, de um índio, e vai criar um problema social com outras famílias, que já foram, às vezes, muitas vezes, assentados, são de sem terra. Então, dá para a gente ajustar tudo isso, mas tem que ser dentro de um ambiente diferente, e não no ambiente da expropriação, te vira, vai embora, e não é assim que funciona. Nós vivemos todo o mesmo país, e devemos ter atenção com todos. Vinícius, a gente vai acompanhar agora uma das questões que o público enviou para a gente, durante o programa, a gente chamou, vamos ver aí na tela. É o Ayrton Toffolo, ele é de Alto Boa Vista, Mato Grosso. Temos muitos problemas com logística no Estado, quais são as providências para ajudar a escoar a safra? Está aí a pergunta para o senhor. Bem, é o que eu disse antes, a formação de renda do produtor passa por essa questão de logística. Eu, particularmente, já me envolvi muito nessa área, como governador, como senador, e agora também como ministro, farei isso. Eu disse, a cada quilômetro de asfalto feito novo, diminui as distâncias, diminui os preços dos fretes, e melhora a vida do produtor. Especificamente na região de onde vem a pergunta, que é do Araguaia, Mato Grossense, ali nós temos um problema antigo, não conseguimos resolver, que é a passagem da BR-158, por dentro da reserva Maraté, ou fazendo um desvio que aumenta quase 200 quilômetros de estrada, e nós não conseguimos ainda licenciamento ambiental para isso. Estamos sempre brigando. Mas para a região específica que vem a pergunta, também temos novos projetos em discussão, que são as ligações transversal, quer dizer, ligar desde a 158 até a Ferrovia Norte-Sul, são distâncias de 180, 200 quilômetros, dependendo de onde você vai escolher para fazer uma rodovia nova, que fará com que toda essa região de Mato Grosso, do Araguaia, Mato Grossense, do Nordeste, do Estado do Mato Grosso, tenha uma condição muito melhor de exportar as suas mercadorias, quer seja para o Norte, pelo Porto de Itaqui, quer seja para o Bacarena, no Pará, ou quer seja pela hidrovia do Tietê, ou também até sair pelo Espírito Santo. Então, quer dizer, é uma região que tem um potencial bastante grande, e que precisamos resolver essas questões de logística que são lentas, morosas e que nos incomodam muito.